Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje a gente vai ver uma notícia muito interessante, que é do Instagram, falando sobre um pagamento de até 8.500 dólares. Isso tudo apenas postando Reels. Quer saber mais sobre isso? Então, bora pra prática! Só que antes de começar o vídeo, não se esqueça, estamos fazendo mentorias individuais lá no meu Instagram, é só me chamar lá que eu falo como funciona essa mentoria comigo. Mas, resumindo, pra você que quer criar um negócio digital, que quer empreender na internet, que tem um canal no YouTube, tem um Instagram, essa mentoria é pra você. Então, vamos parar de reemulação e bora com o vídeo. Hoje a gente vai analisar um post aqui do famoso Reelsers. Ele é muito grande aqui no Instagram, ele manja sobre Instagram. Muitas das informações que eu adquiro sobre Instagram é com o Reelser. O cara manja muito mesmo. E hoje a gente vai analisar um post que ele fez há 21 horas. Vamos ver se é isso mesmo? Do NF5 há um dia. Galera, pra quem ficar até o final do vídeo, eu vou explicar como eu faço o processo de Reels, não só no bora pra prática, mas também no Quartos Brilhários, em outros canais que a gente trabalha, porque a gente posta uns 14 Reels por dia, vai? Nossa, até mais, porque a gente posta no TikTok, quase 20. É muito, 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 muito. Então, eu vou mostrar um pouquinho no final do vídeo. Então, fica aí. Você pode ganhar quase 50 mil reais fazendo Reels. Vamos ver o que ele escreveu. E aí, ainda está com vergonha de postar Reels? Esse programa de monetização já está chegando aos Estados Unidos e você pode ganhar até 8.500 dólares. Se você converter esse número, são quase 50 mil reais. Vamos ver, vamos ver. Dólar hoje, 5,40... 45.894. O bom desses vídeos aqui é onde a gente mostra o dólar e que quanto mais velho fica esse vídeo, melhor o pessoal entende o que significa inflação. Vamos ver se é real isso aqui, tá? Lembrando que as metas são bem altas para chegar a esse valor e também que o programa está sendo testado nos Estados Unidos com um grupo de influenciadores. Mas já fiquei bem animado com a notícia. E você? O que achou? Eu achei muito top. Então, você pode ganhar quase 50 mil reais fazendo Reels. Essa é a notificação que o Instagram está enviando para algumas contas nos Estados Unidos. O nosso editor sabe falar inglês. Eu já estou triste o meu inglês ainda. Mas, ó, vamos ver. Aqui está escrito aqui, editor. Coloca aqui embaixo, ó, escrito, pretinho. Para receber toda essa quantia, preciso completar uma barrinha de progresso com o número de visualizações necessárias. Por exemplo, para chegar aos 8.500, equivalente a 47.500, é preciso ter 9.2 milhões de views. Então, é por metas, né? Você vai bater nessas metas, você pode ganhar uma gravinha. Só que tem um tempo ali determinado. Você tem que pegar essas 9.2 milhões de views em pouco tempo. Sei lá em quanto tempo. Deve ser um mês. Mas é possível, tá? Não vai achando que não é possível, não. É possível pegar 9.2 milhões de views fácil. A boa notícia é que a novidade já está sendo testada em contas do Brasil também. Caraca! Crie vídeo do Reels e ganhe bônus com base no número de reproduções. Depois de começar, você terá um mês para ganhar o bônus máximo. Reproduções. 9.82 milhões. Bônus máximo. 5.500 dólares. Ok. Recebi um desse, hein? Não recebi nenhum, não. 29.700. Uma grana boa, hein? Porra! A Ana, minha namorada, namorada do Rieser, no caso, já teve Reels com mais de 30 milhões de visualizações. Imagina quanto ela teria ganhado com essa monetização. Para isso, crie Reels objetivos e prática ao tutorial e gere curiosidade com uma frase inacabada, crie um efeito de loop para a pessoa continuar assistindo, preste atenção na qualidade de áudio, de imagem e experimente usar músicas virais. Já deu umas dicas aqui para quem quer produz Reels. Será que a gente deve acreditar nisso? Eu acredito, ok? Eu acredito que isso possa acontecer, mas na prática não vai ser tão fácil assim. Não é todo mundo que vai receber isso, provavelmente. Eu não acho que vai ser tão fácil assim, eu acho que vai ter um limite aí, porque pelo visto, ó... Vou mostrar umas matérias antigas aqui para vocês. Facebook pagará 1 bilhão para influenciadores até 2022. Ok, isso foi quando? Dia 15 de julho. Fazem 4 meses? Faz 4 meses, né? 14 de julho. Marvin Zuckerberg promete reformulação bilionária para influenciadores em 2022. Facebook pagará 1 bilhão de dólares aos criadores de conteúdo até 2022. Tô esperando 1 bilhão. Cadê 1 bilhão? Então, isso daqui já tá sendo falado faz tempo, né? Essa informação aqui sobre o quanto você vai receber. Isso daqui realmente é uma notícia nova, que a gente vai receber dinheiro. Tá aparecendo para algumas pessoas. Agora, o ponto prático que eu coloco aqui, e é como isso daí vai funcionar na prática, sabe? Eu não acredito que vai todo mundo receber isso. Mas é muito bom, né? Finalmente uma forma de monetização daqui do Instagram de maneira automática. Mas, ó, vamos lá. Minha opinião sincera sobre isso. Eu acho que é só para botar a lenha na fogueira. Essas notícias, elas saem para realmente botar a lenha na fogueira. O pessoal fala, bora produzir igual esse vídeo aqui. Pô, isso daqui é um puta empurrão em quem tá quase para produzir reels. Vai dar dinheiro, né? Agora, quando a gente vai receber esse dinheiro? Não sei. Mas até chegar o momento onde as pessoas vão conseguir ganhar dinheiro com isso, é bom já começar, cara. Porque quando começar, você já pode estar bom. Então, é para botar a lenha na fogueira, mas isso não é ruim. Só que tem um comentário aqui que eu achei muito engraçado também, ó. Imagino que vai ter alguma dificuldade. Não sei. Porque eles perderiam muita grana se fosse tão fácil. Porque tem muitas pessoas que conseguem muitas realizações. Então, essa parte eu acho que dá uma travada por causa daquele, ó... Vai ter um bilhão de dólares. Então, tipo, vai ter algumas contas que vão liberar. Então, não vai ser para todo mundo. Não vai ser uma chuva de dinheiro. Vai ter um número limite. Deve ser por isso que eles diminuíram o alcance. Imagina. Imagina ele começa a liberar, assim, ó... É 9,82 milhões ali para alcançar. Só que agora está muito mais difícil de conseguir, viu? Imagina. Vai uma teoria aí, né? Seria horrível. Mas agora, bora para a parte prática, né? A parte que a gente mostra como que a gente faz o processo de postagem de reels. Ok? Eu vou falar o meu caso. Eu vou mostrar aqui no Instagram. Esse daqui é o Partes Bilionários, né? E também tem o Instagram, onde, caso você queira ter uma mentoria, né? Só me chamar aqui nesse Instagram. Onde eu também estou postando dois reels por dia. E esse conteúdo também estou postando no TikTok. Ah, o Partes Bilionários também está no TikTok. Então, aqui, ó. Segue lá no TikTok também, se vocês tiverem TikTok. Começando essa semana. Então, como funciona? Tudo funciona dentro do Google Drive, ok? Vamos lá. Google Drive. Tem a pasta, né? Aqui é onde saem os vídeos. E aqui é onde a gente pega o conteúdo. No nosso caso, a gente pega cortes de podcast. Então, os nossos reels serão cortes de podcast. Para isso, a gente precisa assistir o podcast, pegar a minutagem, pensar numa descrição e falar. Ó, esse vídeo vai sair tal dia. Então, essa é a parte da planilha. A mineração. Você pegar o conteúdo. Depois que a gente pega o conteúdo, o editor, ele vai abrir esse programinha aqui. Adobe Premiere Pro 2020. Vai pegar o vídeo aqui no YouTube. Vai baixar. Vai pegar o podcast. E vai trazer aqui pro Premiere. Já vai ter todas essas configurações. Caso vocês queiram ter uma aula exclusiva sobre isso. É só pesquisar. Como fazer reels pelo Adobe Premiere. Pesquisa isso no YouTube. Que o pessoal vai explicar como funciona. A gente vai pegar. Vai pegar os cortes aqui. Vai tirar, tipo, ó. Vai tirar esse corte aqui. Até esse corte aqui. Até esse... Tipo, o que é a minutagem lá no caso. Vou arrumar certinho. Vou fazer a edição. Vou renderizar. Preparar esse vídeo. No caso, quem fez esse processo aqui foi o editor. Né? Ele vai renderizar esse vídeo. E vai colocar aqui na pasta. Aqui tá 31 do 7. Mas vamos supor que é hoje. Né? Porque eu peguei um podcast antigo aqui. Bem antigo que a gente postou. O corte vai tá aqui, ó. Editado. Então, o editor vai postar aqui. E aí, o que vai acontecer? Depois que tem esse processo da edição. Vai vir a parte de publicação. Que eu vou ter que pegar o meu celular. Que esse aí que tá gravando. E vou postar. Vou postar manualmente lá no Instagram. Nesse celular aqui. Eu vou entrar no Google Drive. Eu vou baixar esses dois arquivos aqui. Depois eu vou entrar na planilha. Copiar essas duas descrições também. E publicar. E aí, tá bonitão aqui, ó. Né? E é isso. Esse é o meu processo pra postar, tipo, 4 Reels por dia, né? Dois no Bora Pra Prática. Dois no Cortes Milionários. Isso que a gente posta mais vários outros em outras contas também. Mas é possível ganhar muita grana agora com Reels. Agora é só esperar. E se a gente receber alguma grana aqui com os Reels do nosso Instagram. A gente vai trazer com toda certeza aqui no Bora Pra Prática. Então, não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra você não perder. Esse dia que vai ser memorável. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam do like. Tá passando duas telas finais aí. Uma com a série Empreendedor do Zero. Que eu te garanto que você vai curtir. Na minha opinião, é uma das melhores séries do YouTube. E aqui também vai ter um vídeo muito insano. Que provavelmente você vai curtir. Então é isso. Falou! É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar.